O projeto original prevê a construção de um espaço público destinado à prática de atividades culturais, esportivas e de lazer. Mas olha só o que está acontecendo. Isso aí, só está servindo para juntar mosquito da dengue, ponto de droga, para os menores ficarem usando droga. Abandonada, a deriva. A Praça dos Esportes e Cultura é uma obra do governo federal orçada em 2 milhões e 200 mil reais, prevista na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. A obra começou em 2012 e o prazo de conclusão era de 210 dias, mas está paralisada há mais de dois anos. Devido ao longo período de abandono, parte do que havia sido construído já começa a se deteriorar. Porque quando chove, enche de água, fica tudo cheio de água, mato. Dá para se esconder uma pessoa mal, a pessoa passa, não pode ir em uma bodega tarde da noite. O espaço contaria com dois edifícios multiuso dispostos em uma área construída de 3 mil metros quadrados. Um projeto arquitetônico, segundo os moradores, conduzido em marcha lenta. Começaram e paravam, depois reiniciavam novamente, mas simplesmente ninguém sabe me informar de fato por que não terminaram essa obra. Porque já era para ter terminado, como eu acabei de dizer. Até agora não existe uma previsão de quando o serviço será retomado. As famílias do Morada Nova gostariam de, nesse momento, ver luz no fim do túnel, ao invés de pichações e sujeira. Uma história cujo final todos já conhecem. O dinheiro entra pelo ralo, como todo mundo sabe disso. E aí, daí para cá, desde 2013 para cá, que eu estou vendo o desmando, não vou dizer que tenho vandalismo, porque eu nunca comprovei, é difícil eu sair de casa, não presto atenção a essas coisas, não sou pago para isso, vigiar. E aí, 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 aí,